Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como instalar e configurar o ICR para as impactas 94, 140, 220 e 300. As duas maneiras de conectar o ICR com a central são, conexão via USB, quando não tem a placa ICP, e conexão via FTP, quando possui a placa ICP. Neste vídeo vamos mostrar a conexão via FTP. Procedimento de aquisição Para usar o ICR na central, você precisa adquirir a chave de hardware do gravador ICR, adquirir o cartão SD homologado e adquirir as licenças de gravação, que vão de 1 até 8 licenças. Para baixar o ICR, acesse o site intelbrais.com. Na barra de busca, procure por ICR e clique em cima do produto. Na página do ICR, vá em suporte e depois em arquivos para download, e clique em gravador de chamadas intelbrais para baixar o programa. O arquivo vem compactado. Descompacte o arquivo antes da instalação. Clique duas vezes no setup para iniciar a instalação. Em selecionar componentes, selecione a opção de instalação completa. Sobre o banco de dados, o ICR usa o Firebird 2.5. É necessário usar esta versão do banco para o ICR funcionar. Caso você já use o Firebird 2.5 para outra aplicação da intelbrais, desmarque a opção Gerenciador de Banco de Dados e depois faça o ajuste no arquivo do Firebird, que está na descrição do vídeo. Após concluir a instalação do ICR, será instalado o banco de dados do Firebird 2.5. Ao executar o ICR pela primeira vez, será necessário informar onde se encontra o banco de dados. Como o banco de dados está no mesmo computador que está instalado o ICR, colocamos o IP de loopback da máquina, o 127.0.0.1. Caso o Firebird esteja instalado em outra máquina na sua rede, informe aqui o IP do computador onde está o serviço do banco de dados. Antes de realizar o login, confirme que a chave de hardware do ICR esteja conectada ao seu computador. Usuário e senha padrão de acesso ao ICR são admin. Conexão via FTP A conexão via FTP só pode ser feita quando a central possui a placa ICIP. E se a central possui a placa ICIP, aconselhamos que use este tipo de conexão com o ICR. Neste caso, você vai conectar o cabo USB da placa base para a placa ICIP. Para este tipo de conexão, precisamos habilitar o FTP na placa ICIP. No programador web, vá em Rede e acesse a opção Interface FTP barra Gravações. Aqui, marque a opção Habilitar e crie um usuário e senha do FTP. Pode salvar a configuração e enviar as programações para a central. No ICR, vá em Configuração, acesse a opção Centrais e clique em Novo. Em Nome da central, coloque o nome de identificação da central. Em Endereço IP da central, coloque o IP da placa ICIP. Em Porta de gravação, para a central que possui a placa ICIP, utilize a porta 51001. Em Senha e CTI, coloque a senha de programação da central, que por padrão é 1234. Você pode conferir a senha do programador web em Sistema Senha Geral. Em Conexão para a realização de downloads dos arquivos de gravação, selecione a opção FTP. No campo Usuário FTP, coloque o usuário FTP que criou no programador web da central. No campo Sem FTP, coloque a senha do usuário FTP que criou no programador web da central. Em Segurança, pode deixar a opção Não. Em Porta FTP, deixe marcada a porta 21. Em Código DDD, informe o código de área da sua região. Em Horários de Download, aqui configuramos horários para que o CR se conecte na central e faça o download das gravações de forma automática. Aconselhamos a configurar horários periodicamente, a fim de não deixar o cartão SD encher. Pode clicar em OK para confirmar o cadastro da central. Agora vamos configurar os ramais para a gravação. Deixe selecionada a central e clique na opção Ramais. E clique na opção Novo. Se as configurações da central estiverem corretas, com uma porta e sem ACTI, o ICR irá carregar todos os ramais da central. Essas três primeiras opções de ramal pode fazer gravação de chamadas internas, originadas e recebidas. Se selecionado, permite que o ramal grave a chamada, porém deve ser dado um comando para iniciar a gravação. O comando para iniciar a gravação é em ligação flash 79 asterisco. Para parar a gravação, basta desligar a ligação, ou se quiser parar a gravação antes, o comando é flash 78 asterisco. As opções de grava todas as chamadas internas, originadas e recebidas, se selecionado, grava a chamada automaticamente, não sendo necessário nenhum comando. Se o ramal estiver em ligação, a chamada está sendo gravada. As opções autoriza a gravação de chamadas internas, originadas e recebidas por terceiros, se selecionado, façam que outro ramal inicie a gravação no ramal que está em ligação. O comando para iniciar a gravação em outro ramal é cerquilha 79 o número do ramal asterisco. Caso queira parar a gravação antes do término, o comando é cerquilha 78 o número do ramal asterisco. Caso mais de um ramal tenha a mesma configuração de gravação, pode selecioná-lo segurando o control do seu teclado e clicar no SAMAIS. Neste exemplo, vamos configurar para gravar todas as ligações, se tiver licença disponível, o SAMAIS 200, 201 e 202. Para configurar outro ramal para gravação, basta clicar em Novo, selecione o ramal e selecione a opção de gravação. Neste exemplo, vamos configurar que o ramal 203 possa ser gravado, caso outro ramal com permissão dê o comando de gravação para ele. Aqui nesta lista, informamos qual ramal tem permissão para gravar o ramal selecionado. Neste exemplo, vamos dar permissão para o ramal 200 gravar o ramal 203. Configurado a central e os ramais para gravação, as chamadas já estão sendo gravadas e armazenadas no cartão SD. Para buscar as gravações, precisamos iniciar o serviço do ICR. Aqui neste ícone, você pode verificar o status do serviço, que neste momento está parado. Então, vá em Manutenção e clique em Iniciar Serviço Gravação ICR. O ícone de status irá mudar para Em Execução, informando que o serviço está ativo. Uma informação importante é sobre o formato do arquivo que o ICR vai baixar do cartão SD. Vá em Configurações e depois em Amazenamento. Por padrão, vem marcada a opção Converter Formato de Arquivo de Áudio para OGG. Ou seja, as gravações serão baixadas e convertidas para OGG, que é uma extensão de arquivo mais leve do que a extensão WAVE. Caso queira baixar as gravações em OGG, deixe marcado esta opção. Caso queira baixar as gravações em WAVE, deixe marcar esta opção e clique em OK. O ICR vai se conectar e baixar as gravações nos horários configurados. Porém, você pode baixar as gravações de forma manual também, em qualquer horário. Para isso, clique no ícone de status do serviço e dê dois cliques na central que quer baixar as gravações. O download das gravações será iniciado. Buscando gravações Depois de baixar as gravações salvas no cartão SD para o banco de dados, você pode buscar as gravações para ouvi-las e compartilhá-las. No programa ICR, acesse a opção Gravações e clique duas vezes na central que quer acessar as gravações. Aqui tem alguns filtros para facilitar na busca das gravações. Aqui vou pesquisar as gravações do dia 23 e, ao clicar em Pesquisar, já aparece a lista de ligações do dia. E, como exemplo, vou buscar as ligações internas do ramal 200 do dia 23. Para escutar a gravação, basta selecioná-la e pressionar o botão de Play. Quando deixar uma ligação selecionada, o botão Salvar e Editar ficarão disponíveis. Se clicar em Editar, você pode adicionar um identificador ou um contato, o que facilita na hora de identificar a gravação. Ao clicar em Salvar, você pode baixar a gravação, com isso tendo acesso ao áudio sem precisar do ICR. Bom pessoal, neste vídeo mostramos como instalar e configurar o gravador ICR na Impacta 94, 140, 220 e 300. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até logo!